A Blitz coincide com os primeiros vencimentos da segunda parcela do IPVA em Minas Gerais. Educativa, a ação tinha o objetivo apenas de informar. Essa ação visa divulgar a escala de vencimentos da segunda parcela do IPVA 2015, que se inicia hoje para os veículos final de placa 1 e 2. Estamos trabalhando folders contendo informações sobre o que é o IPVA, como e onde pagar, como que se calcula, mas também quanto à destinação e aplicação desses recursos em favor de toda a sociedade. A Blitz aconteceu durante toda a manhã e deixou o trânsito lento, próximo à Praça Tubalvilela, principalmente por causa do fechamento da Rua Duque de Caxias. Além da receita estadual, participaram Polícia Militar e CETRAN, Secretaria de Trânsito e Transportes. Nós estamos fazendo uma Blitz educativa na Secretaria de Fazenda, com o município e a Polícia Militar, para falar sobre os vencimentos do IPVA, a segunda parcela começa hoje. Importante receber esse tipo de informação? Ah, muito importante, porque a gente já fica ciente da data e dos valores e tudo mais e anda correto, né? Além de levar a informação ao condutor, a Blitz tem por objetivo diminuir a inadimplência do IPVA. Isso porque até junho desse ano, todos podem conduzir os veículos com a documentação de 2014. No entanto, a partir desse período, já será cobrado o licenciamento 2015. E para tê-lo, você precisa estar em dia com o IPVA, o seguro obrigatório e a taxa de licenciamento. Com relação ao IPVA 2015, a partir de abril, nós vamos intensificar as cobranças. A partir do mês de maio, aí sim, teremos as ações mais eficazes, realizando Blitz conjuntas com Polícia Militar e CETRAN, para verificar realmente a situação desses veículos, se estão realmente portando os documentos de porte obrigatório, que é o CRLV. Com relação ao 2014, nós temos ainda 24,5% da frota em situação irregular, ou seja, os condutores dos veículos não pagaram o IPVA de forma integral. Nesse ano, dos quase 376.700 veículos tributáveis em Uberlândia, até agora, quase 192 mil já pagaram o imposto e estão em dia com a receita.